Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais oportunidades e investimentos na região centro-oeste. Os financiamentos no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aumentaram quase 150% nos primeiros três meses do ano. Os recursos são do Fundo Constitucional, que é administrado pelo Ministério da Integração Nacional. Há cinco anos, Felipe decidiu entrar para o ramo da culinária. O sucesso veio rápido. Para ampliar o negócio, o empresário precisou de financiamento e encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste a opção com juros mais baixos e o maior prazo para quitar a dívida. No ano de 2014, a gente pegou o fundo, a gente pegou o investimento do FCO para fazer tanto mais uma loja, que foi a primeira loja de shopping nossa, quanto foi para fazer a expansão da fábrica, do negócio. Onde a gente adquiriu caminhão, adquiriu equipamentos, adquiriu peças que deram condições de a gente aumentar e alavancar o negócio. da forma que está crescendo hoje. Hoje a gente já tem 21 lojas aí no Centro-Oeste, 18 operando, 3 em abertura, em construção. Com o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, empreendedores como o Felipe têm a chance de investir no próprio negócio. O fundo ajuda a financiar atividades que geram emprego e renda. A ideia do governo federal é levar desenvolvimento econômico e social aos estados. Eu acho que é um fundo que ajuda muito o empresário, pequeno principalmente, porque a gente coloca emprego, a gente gera emprego, gera qualidade de vida nas pessoas. Para este ano, são quase 2 bilhões de reais disponíveis para o Distrito Federal. Já para o estado de Goiás, são cerca de 3 bilhões de reais. O mesmo valor pode ser tomado por investidores do Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, foram reservados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os financiamentos atendem pequenos produtores rurais, associações, cooperativas de produção e investidores do pequeno ao grande. Para acessar os recursos do FCO, o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil. É preciso ser correntista do banco, o gerente que vai informar quais os documentos necessários para a definição do limite de crédito. Danube apresentou seu projeto em 2015 e conseguiu de imediato a aprovação do crédito. Realizou seu sonho de transformar uma pequena escola em um berçário. A gente vê muitas creches, porém não vê berçário. E as crianças menores exigem tudo diferente, aleitamento, a parte de alimentação. O juro é muito bom, é muito pequeno. Eles te dão um tempo de carência, até dois anos para você poder pagar o preço, começar a pagar a mesma quitação das parcelas. Hoje, Danube emprega 17 pessoas, atende a cerca de 100 crianças e pretende crescer ainda mais. A gente tem mais projetos aí para ser desenrolados, que a gente consiga conquistar. E se tudo der certo, o nosso próximo passo será, sim, buscar novamente outros recursos dentro do banco. E a reforma da Previdência foi tema de um debate promovido por um jornal aqui de Brasília. O encontro teve a participação de ministros, técnicos e representantes de fundos de pensão. O debate reuniu parlamentares, técnicos e representantes do governo. O ministro do Planejamento disse que o Brasil tem uma série de problemas para resolver, mas as mudanças nas regras para se aposentar são as mais urgentes. Primeiro, porque o sistema enfrenta saldos negativos crescentes, como o de 150 bilhões de reais registrado no ano passado. Segundo, porque a reforma pode ajudar o país a estabilizar a economia, permitindo que ela volte a crescer. E terceiro, porque o governo vai ter mais dinheiro para outras áreas. Hoje nós temos uma situação onde a Previdência está levando 55% do orçamento público federal. Então nós estamos gastando demais com Previdência e muito pouco com investimento, com educação e com saúde. O ministro do Planejamento também defendeu que as mudanças na Previdência devem ser feitas neste momento, porque o governo ainda pode escolher a melhor reforma que deseja fazer, preservando direitos e não cortando benefícios. Esta autonomia, segundo o ministro, pode ser perdida num prazo de até 10 anos, quando os gastos previdenciários devem comprometer até 85% do orçamento. Diogo Oliveira comentou ainda o parecer do deputado Arthur Maia, relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, que discute a proposta. Segundo o ministro, as alterações feitas no texto original atendem ao mesmo tempo a questão fiscal do governo e as sugestões feitas pelos parlamentares. A aprovação da reforma da Previdência fica facilitada em virtude das alterações que foram feitas pelo relatório. O objetivo é exatamente atender as principais demandas do Congresso Nacional. Foram atendidas, o governo fez um grande esforço, o relator fez um trabalho muito diligente, muito dedicado e o resultado que saiu é um resultado equilibrado. O relator da proposta na Comissão Especial da Câmara também participou dos debates e falou sobre as mudanças feitas por ele na proposta. Arthur Maia afirmou que os trabalhadores rurais, que vão precisar de 15 anos de contribuição para se aposentar, caso a reforma seja aprovada, não vão ser penalizados. O pagamento que será feito pelo trabalhador rural será um pagamento simbólico, alguma coisa semelhante àquela taxa que ele paga ao sindicato, 10 reais, 15 reais por mês. Para se ter ideia do que isso significa, gente, imagine alguém, um trabalhador rural, que pague 10 reais por mês ao INSS, vai pagar 120 reais por ano e ao longo de 15 anos ele vai pagar 1.800 reais. Em dois meses, dois meses, ele terá recebido da aposentadoria tudo aquilo que ele pagou. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR.